DJ Fritas tá pesado Subiu aqui na base Pada xereca dela Só quer os cria-piso Que gera aqui na favela O difusio adaptado O titio alocado Os filhos do coroa Tá forte e mediavado Ah, na black de ouro Puxa no acabando louco Você que já quer de novo Vambora pra baixa Não tem gostoso Tá gostoso, hein na pica Dá pra vontade do seu Não vejo nenhum problema Dá pra dividir com a minha Não se lança forte Dá pra vontade do seu Tá, não se lança forte Dá pra vontade do seu Tá, não se lança forte Dá pra vontade do seu Não vejo nenhum problema Em que me divide com a minha Não sabe, uma black de ouro Deixa a boca abandula Se você quiser eu quero de novo Vambora pra baixa Não tem gostoso, tá gostoso Dá pra vontade do seu Não vejo nenhum problema de me de Torçar forte da vontade dos fios Não vejo nenhum problema de me de Tá pesado, na voz que meu peito tá ligado, então vem Subiu aqui na base, pra dar xereca dela Só quer os cria-piso, que gera aqui na favela Foi de fuzil adaptado, o pente alocado Os filhos do coroa, tá forte e mede a base Tá na glock de ouro, deixa o vagabundo louco Eu sei que já eu quero de novo, tá bora pra base, muito gostoso Tá gostoso e na pica, dá vontade do seu Não vejo nenhum problema em que me dividir com o amigo Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu ainda vejo nenhum problema em que me dividir com o amigo Só a glock de ouro, deixa o vagabundo louco Se quiser eu quero de novo, tá bora pra base, muito gostoso Tá gostoso e na pica, dá vontade do seu Eu não vejo nenhum problema em que me dividir com o amigo Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu não vejo nenhum problema em que me dividir com o amigo Eu sei que já tá forte, dá vontade do seu Eu não vejo nenhum problema em que me dividir com o amigo Na voz, então o peito tá ligado Então vem